Jogaram o livro pela capa Olharam para a aparência Desmereceram seu valor E não mediram as consequências Se esqueceram que teu Deus É o mesmo que tirou Davi De trás das ovelhas manhadas E na vergonha pôs um fim Não enxergaram seu chamado Menosprezaram seu talento E o seu passado está marcado Só de tristeza e sofrimento Mas não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Eles vão ter que ver A festa debutante da premiação Pedalha de ouro e trocão na mão Festa de guinado e um grande campeão Eles vão ter que ver E haverá honrar o merda onde você passar E os que não acreditavam irão contemplar E admitir que você nasceu pra brilhar Eles vão ter que ver A festa debutante da premiação Medalha de ouro e trocão Medalha de ouro e trocão na mão Festa de guinado e um grande campeão Eles vão ter que ver Que haverá honrar o merda onde você passar E os que não acreditavam irão contemplar E admitir que você nasceu pra brilhar Se esqueceram que teu Deus É o mesmo que tirou da vida De trás das ovelhas malhadas E na vergonha pôs um fim Não enxergaram seu chamado Menosprezaram seu talento E o seu passado está marcado Está marcado Só de tristeza e sofrimento Mas não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Eles vão ter que ver A festa debutante da premiação Medalha de ouro e trocão na mão Festa de guinado e um grande campeão Eles vão ter que ver Que haverá honrar o merda onde você passar E os que não acreditavam irão contemplar E admitir que você nasceu pra brilhar Eles vão ter que ver A festa debutante da premiação Medalha de ouro e trocão Medalha de ouro e trocão na mão Festa de guinado e um grande campeão Eles vão ter que ver Que haverá honrar o merda onde você passar E os que não acreditavam irão contemplar E admitir que você nasceu pra brilhar Você vai chegar lá Você vai chegar lá Tu és mais um daqueles que nasceram pra brilhar Você vai chegar lá Você vai chegar lá Tu és mais um daqueles que nasceram pra brilhar Você também vai chegar lá Eu... Eu não... Eu... 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 Eu...